Fala pessoal! Pessoal super novidade aqui para o canal Espaço Pesca e agora abriu para vocês aí a possibilidade de vocês ajudarem o canal se tornando membro, membro patrocinador aqui do canal. Vocês vão ter alguns benefícios, o valor é bem baixinho, esse primeiro pacote que a gente lançou, nós vamos lançar novos mais para frente, então por isso que é interessante você já se tornar um membro aí. Esse primeiro é R$ 7,99 por mês, pacotinho bem simples, onde você vai ter direito aí a emojis e figurinhas para você utilizar na live e também um grupo especial só para membros lá no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo de qualidade aqui do canal. Logo logo teremos aí um novo pacote com aulas e lives e conteúdo especificamente também para membros. Observação importante tá pessoal, além do grupo especial só para membros no WhatsApp também tem no Telegram, os dois links vão estar aí embaixo para você que já se tornou membro acessar, você pode, caso você tenha Telegram, também participar do grupo especial só para membros lá no Telegram também, tá bom pessoal? Torne-se membro aqui do canal pessoal, pacotinho de R$ 7,99, você tem direito aí a emojis, figurinhas para você utilizar nas nossas lives todas as quintas e as terças-feiras, sempre às 20 horas e ainda um grupo especial só para o membro, só para você, membro do canal. Torne-se membro, clique no botão aqui embaixo e veja aí os benefícios, tá bom? Um abraço, valeu, PG falando!